Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda. Para isso, nós vamos precisar de um copo de requeijão, tá, meus amores? Então, a gente vai usar o fundo do copo, certo? A gente vai pegar também, vai precisar também, de tecido de organza voal de cortina, tá bom? É com essa organza aqui, ó, que faz cortina, tá? E ela é perfeita para fazer flores, meus amores, ela é perfeita, viu? É maravilhosa, o tecido dela é muito delicioso de trabalhar. Então, a gente vai pegar o tecido e vai marcar, ó, vamos pegar o tecido, tá, com o copo de requeijão e o lápis. A gente vai ali e vai marcar, com o copo de requeijão e o lápis, certo? Aqui eu já marquei. Então, tá ali o círculo. Quem não tem o copo de requeijão, é um círculo de cinco e meio, tá? De circunferência, cinco centímetros e meio, tá, meus amores? A gente vai precisar de dezesseis peças. Quando se trata de flores, a gente sempre faz um pouco a mais, então, eu fiz dezenove. Porque à medida que você vai montando ela, se você vê que tá bom, tá bom. Se você vê que precisa de mais alguma, você põe mais alguma, certo? Feito isso, a gente vai vir com a tesoura e vamos recortar cada círculo, certo? Esse tecido é gostoso até pra recortar, meus amores. Recorta. Já tenho todas recortadas aqui. Feito isso, a gente vai precisar de uma vela, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vamos passar na vela. Então, primeiro a gente vai selar, né, ó. Tirem todo o lápis que ficar, tá, meus amores? A gente tem que tirar, certo? A gente vai selar na vela, a pétala inteira primeiro, desse jeitinho. Feito isso, a gente agora vai modelar ela. Fazer isso aqui, ó. Então, vocês vão pegar a vela, ó, já criou aquela casquinha, lembra? Cria uma casquinha quando a gente sela. Significa que não vai mais desfiar. Ó, aqui tá, tá querendo desfiar, não selou direito. Vamos lá. Certo? Aí, pra modelar é só passar as beiradas. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Com ela morninha, você põe o dedo, ela modela. Dos lados a mesma coisa, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Modelou. Do outro lado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pronto, meus amores, ó. É isso aqui que a gente vai fazer com todas, certo? Então, vamos lá. Só essa parte de baixo aqui que não, tá? Então, vamos lá. Então, já estão todas cortadas aqui, meus amores, ó. Vamos precisar de linha, cola de silicone fria e pistilos, tá? Como eu ensinei vocês fazerem, né? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, eu esperei secar, ó, um pouquinho. Então, aqui, cinco. Agora, a gente vai pegar sete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as pétalas que sobraram, vou fazer um botão do mesmo jeitinho que a gente fez a rosa. Então, ficou assim, meus amores, olha que coisa mais linda e olha o botão. Viu, pra aproveitar as peças, as pecinhas que sobraram, eu fiz esse botão, tá? Muito linda, né? Ó, muito linda. Chique, levíssima, muito, muito levinha. Ideia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é a idade de criança, tá bom? É uma faixa muito linda, bem rica mesmo, muito levinha, levinha de tudo, de tudo, de tudo, meus amores, muito levinha. Quando vocês fizerem, vocês vão estranhar, porque vocês vão olhar assim, sabe, ver a faixinha e falar, puxa, nosso Deus, parece que eu tô com alguma coisa na mão, porque é muito levinha, levíssimo essa organza de cortina, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, é muito lindo, vocês observaram, né, que eu olhei primeiro o meio e fiz ela do lado, pra ficar na lateral da cabecinha da bebê, tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado dessa arte linda que eu fiz pra vocês, com muito amor, uma faixinha dessa, é pra ser vendido por volta de 40 reais, por aí, tá, meus amores? A gente, eu não sugiro por menos, tá, não sei que a gente leve em conta várias coisas, a gente gasta muito pouco na arte, né, o custo-benefício é bem baixo, mas a mão de obra é o que, é o que a gente tem que valorizar, tá bom? Mas aí, vocês coloquem o preço que vocês acharem melhor, de acordo com o público de vocês, tá bom? E pra dar de presente, é maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado, se estão gostando, meus amores, deixem um like, um joinha, viu? Por favor, meus amores, compartilhem o vídeo com seus amigos, meus amigos, vizinhos, parentes, muito obrigada por todo o carinho, nunca vou cansar de agradecer, nunca, meus amores, muito obrigada por todo o carinho, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.